Música Oh, igual parece um aeroporto pequenininho Música Olha essa casa lá embaixo, que legal, muito bonita Vamos descer agora Música Música Que o nome é? Música 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 Estou sentado no dia, quando o céu está no sul, começando por aqui O transporte fica por aqui Há outro barulho que fica neste transporte É de onde? Como? É de onde? Mas você fala português? Como? Fala português? Não Espanhol Ok Fala português Fala português Fala português Cheia do cost Monica A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL